Música Amada irmã, amado irmão, minha saudação chega até você, na esperança de que este momento de escuta e de meditação da Palavra de Deus torne seu coração compassivo como o de nosso Senhor e lhe traga a luz do Santo Espírito para seus discernimentos, suas escolhas e suas decisões. Mais uma vez a Palavra de Deus nos é oferecida na comunidade de fé para seu crescimento espiritual e para que você fortaleça seus vínculos de pertença à Igreja, sinal do Reino de Deus. Antes de escutar a Palavra de Deus, supliquemos ao Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, Vós vos revelastes, Deus da Palavra. Quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio Dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Minha irmã, meu irmão, celebramos hoje, dia 29 de julho, a memória dos santos, Marta, Maria e Lázaro, a família dos amigos de Jesus, família que acolhia o Senhor em Betânia. Desde 2021, o Papa Francisco associou à memória de Santa Marta, seus dois irmãos, Santa Maria e São Lázaro. Em algumas cenas do Evangelho, encontramos Jesus sendo acolhido em Betânia. De cada um deles, há particularidades da amizade com Jesus. Santa Marta o acolheu em sua casa e, quando da morte de seu irmão, fez a bela confissão de fé. Santa Maria esteve sentada aos pés de Jesus, escutando atentamente, como discípula, sua palavra. E São Lázaro saiu imediatamente do sepulcro, sob a ordem de Jesus. A oração da coleta da missa de hoje faz uma bonita súplica ao Senhor. Reza assim. Concedei-nos que, servindo fielmente a Cristo em nossos irmãos, Mereçamos, com Maria, ser nutridos pela meditação da palavra. A primeira leitura da missa é tomada da primeira carta de São João. O trecho escolhido para a liturgia encerra a compreensão do autor sagrado acerca do mistério de Deus, quando afirma, Deus é amor. Sim, a origem do amor é Deus. Vamos conferir os versículos 8 e 16, que dizem assim. E Deus que é amor se manifesta na doação de seu próprio filho, como rezam os versículos 10 e 14. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu filho como salvador do mundo. Somos chamados a viver amando a Deus e ao próximo. Somos envolvidos na circularidade do amor. Deus nos ama, nos deu o seu filho por amor. E seu filho nos revelou o Pai como amor e o mandamento do amor a Deus e aos irmãos. Escute. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Pela experiência do amor, tocamos o mais importante da fé, o coração de Deus que nos remete aos irmãos. Vale aqui lembrar das palavras do Papa Bento XVI, do início de sua encíclica Deus Caritas Est. Escreveu o Papa Bento XVI, nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, o rumo decisivo. Recorde-se, meu irmão, minha irmã, do seu encontro com o amor de Deus. Oremos. Venha sobre você, minha irmã, meu irmão, e sobre sua família e sua comunidade. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.